Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje vamos falar sobre o que? Sobre die after A gente ama quando isso acontece, né? Gente, eu queria muito mostrar pra vocês como que tá sendo os meus die afters Com o meu cabelo maravilhoso, né? Que eu tô amando ele agora Ele tá ficando, gente, de um jeito maravilhoso Igual ele era, eu sempre falo pra vocês, né? Que agora sim o meu cabelo está, é até melhor De antes de quando eu fazia a progressiva E aí, olha esse die after, que é um die after de dois dias, gente E olha só, continua bastante o volume E ainda assim tá um pouco definido, ó Nas pontas que é o que eu gosto, que vocês sabem Mas, gente, o meu cabelo, ele tá mudando, tipo, muito Agora sim, tipo, eu tô mais apaixonada ainda por ele Muito mais do que antes, porque ele tá muito perfeito Então eu acordei, né? Passei aqui uma maquiagem Aproveitei esse sol maravilhoso que tá entrando aqui no quarto E quis mostrar pra vocês Então esse, pra vocês, né? Esse die after perfeito Aqui é um die after de três dias Ele tá com bastante frizz, mas isso é uma coisa Que não tá me incomodando Mas, como eu falei pra vocês Até um três die after Ele ainda fica assim Ó, então passou disso Ele já fica com muito mais frizz, assim Tipo, nada de definição Aí eu não acho tão legal Mas, às vezes, mais o terceiro die after É raro, gente Mas, às vezes, acontece aí de ficar até uns quatro dias Esse daqui é o segundo die after E, tipo, eu tô muito feliz Porque ele tá muito, muito lindo Tô, assim, amando mesmo Tá muito perfeito Olhem só E a dica que eu tenho O que que você... Tá, você acordou E aí, o que que você fez? Normalmente eu burrifo, né? Alguma misturinha Pra passar Pra, né? Não ficar tão seco Mas, tem dias que quando ele amanhece assim Eu ainda só venho com pente e garfo Só pra dar mais volume pra ele E foi isso que eu fiz hoje, gente Eu apenas acordei É... Dei uma balançada Que é pra tirar, né? A... O amassado que fica E eu venho com pente e garfo E com os dedos soltando Pra dele dar mais volume ainda Que eu acho que fica muito mais bonito E hoje não foi preciso, então É a minha querendo entrar? A porta se mexeu E a gente ficou assim Tipo, oi? Então Aí tem dias que eu preciso burrifar Com ó... Com água Creme Aquelas misturinhas, né? Inclusive eu vou trazer pra vocês Aqui no canal Quais são as misturinhas O que que eu faço? É uma misturinha caseira Que sempre dá certo Mas hoje não foi preciso E muitas das vezes não é preciso Eu acho que só na terceira Eu sempre faço alguma coisa Mas na segunda ainda dá Pra só dar um volume E mesmo assim já fica maravilhoso Eu tinha que vir aqui me exibir Gente, perdoa Tinha que mostrar esse cabelo Um die after de segundo dia E de estar perfeito assim Vamos ó... Orar bastante Pra que cada vídeo que eu venha mostrar O meu die after Seja de um dia a mais Opa! Vim mostrar o meu terceiro dia de die after Opa! Vim mostrar o meu quinto dia de die after Oremos, né? Eu tô falando pra vocês Que cada vez que meu cabelo Está crescendo mais Eu tô conseguindo mais volume Estou conseguindo, né? Deixar o meu cabelo ainda mais Da maneira que eu amo E eu tô apaixonada, gente Confesso que eu tô muito apaixonada Pelo meu cabelo Eu tô assim na fase Que eu realmente tô amando De todas as formas O meu cabelo Eu tô amando ele com esse volumão Quem me segue lá no Instagram Inclusive é Arroba Lupra do Cunho Tá percebendo, gente? Essa diferença Nas fotos Essa evolução Tanto aqui no canal A gente vai acompanhando Nessa evolução E no Instagram também Pelas fotos Dá pra acompanhar Essa evolução Do cabelo mais tímido Mais baixinho Mais definido E agora a gente vai, né? Conseguindo esse volumão Ele vai crescendo E é incrível, gente Ver essa evolução Eu confesso que eu tô amando Cada vez mais apaixonada E eu espero que vocês tenham gostado Dessa dica aqui do meu die after Lembrando que eu só usei o pente garfo Eu quero vir depois Mas eu quero vir Quando for um die after De três ou quatro dias Pra mostrar pra vocês O que que eu faço A misturinha Como que eu faço E o que que eu passo E como eu aplico Pra ainda permanecer Um cabelo bonito Pra usar Queria muito vir mostrar, gente Então esse die after Com o meu cabelo hoje Como ele está Hoje pra vocês E é isso, então Um grande beijo da Lu E a gente se vê aqui Nos próximos vídeos Tchau, tchau